Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe Matos e desde já deixa o seu like, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, compartilha também e vamos ao próximo exercício. Crie uma coluna chamada UF, na planilha base de dados com UF, relativa a cada loja, nessa coluna, por exemplo, todas as linhas com a loja Belo Horizonte deverá ter o estado dessa cidade que é Minas Gerais, quando a loja for Campinas o estado deve ser São Paulo, SP e assim por diante, após isso crie uma tabela dinâmica com faturamento total por UF, então a gente vai ter que ter a unidade de federação por faturamento total e represente essa informação em um gráfico, qual o tipo de gráfico mais adequado para representar essas informações? Bom, primeiro de tudo, o que você teria que fazer é vir aqui em loja, copiar a coluna D com um CTRL V em outra e vir aqui em dados, você percebe que colunas aqui de loja, por exemplo, se repetem mais de 3 vezes em São Paulo, então você teria que ter esses números exclusivos, para fazer isso, você vir aqui em ferramentas de dados, dados, ferramentas de dados e remover duplicadas quando você faz isso, o Excel te avisa que você removeu 8.095 valores duplicados, temos 10 valores exclusivos, então você vê que cidades aqui, temos os mesmos dados, ok? Isso também serve para UF, né? E a UF vai ser importante por quê? Porque aqui você vai ter que trazer ela, né? na parte da coluna E, você teria que pegar o PROC V, o valor procurado D2, da matriz tabela JK, e o número índice de coluna estaria em 2, né? que é o A1, 2, é assim que a PROC V funciona, você teria aqui a procura de intervalo 0, e aí ele trairia para você todas essas informações aqui, ó, que você tem, né? Em mente, ok? Bom, após isso, o que você vai fazer? Você vai vir e inserir, tabela dinâmica, ele já vai setar a informação aqui de intervalo, né? dos dados, né? Dos dados, eu vou colocar numa planilha existente, mas vocês podem criar nova planilha, tá? Vou colocar aqui em D35, e vou clicar em OK, tá? É necessário um espaço grande para que a tabela dinâmica ela fique aqui, ok? E aqui eu vou colocar o UF, né? Nas linhas, e o faturamento ali em valores, ele quer de fato a soma dos valores, faturamento, então, faturamento total, né? Aqui eu vou colocar UFs, UFs, né? E, bom, dito tudo isso aqui, posso também centralizar aqui para ficar com uma coisa bonitinha, né? Vou centralizar essas informações aqui. E aqui, no caso, a gente está falando de valores contábeis, né? Então, financeiros. E agora a gente precisa ordenar isso aqui. Não, na verdade, não, ele não pediu essa ordenação, ele pediu só isso aqui, né? Mas a gente sabe que São Paulo aqui, ó, vendeu mais, tá vendo? E o que ele quer é uma visualização para representar isso, né? E, então, eu posso clicar aqui em inserir gráfico, vou tentar fazer um gráfico de mapa. Você vai ver que ele traz informação aqui de que a tabela dinâmica, ela não suporta criação direta de gráficos, né? Você não pode criar esse tipo de gráfico com dados dentro de uma tabela dinâmica. Você tem que selecionar um tipo de gráfico diferente ou copiar os dados fora da tabela dinâmica. Então, a gente vai fazer isso. Posso copiar, colar aqui fora, e aí sim, aqui, eu posso criar o meu gráfico, né? Deixa ele aqui em cima, ó. Aqui já tem uns estilos pré-definidos, né? Eu vou utilizar esse, e aqui ele traz uma alerta. Ele fala que plotou 86% dos locais de dados com alta confiabilidade. É uma confiabilidade alta, vai. Faturamento por UF, né? Vou deixar esse título aqui. Aqui você pode deixar ele negrito pra ficar mais destacado. Eu vou sumir com essa série aqui. E que dá uma boa visualização, né? Então, se ele passa o mouse aqui, ele vê que à medida que a cor do gráfico vai aumentando, né? A quantidade de vendas é maior. Então, por exemplo, Pernambuco, que é a corzinha bem mais clara, tem poucas vendas comparada à outra. Outra coisa que eu tenho que fazer, ó, é colocar isso aqui também como financeiro. Porque agora, ele traz aqui a informação quando eu passo o mouse como financeiro, tá bom? Tem outros estilos aqui também que você pode colocar cores maiores, ó. Isso aqui evidencia bem isso, né? Mas o meu visual aqui, ele é mais clean. Então, deixa aqui. Aqui embaixo, ele tá para criar uma tabela dinâmica com os top 10 clientes que realizaram mais compras, ou seja, apenas os 10 clientes que realizaram mais compras, ordenados do cliente com mais compras para o cliente com menos compras do top 10. Então, a gente precisa criar um gráfico para representar essa informação. Eu vou criar, vou copiar essa UF aqui, porque ela vem da mesma base de dados que eu estou utilizando, né? Então, ao invés de UF e faturamento, eu vou utilizar a aba de clientes. Então, e aqui você também precisa deixar claro, ó, clientes. Opa, clientes. Você percebe também que tá, não é um valor exclusivo, né? Ele tá repetindo vários valores aqui de vários clientes. Porque você, isso aqui é como se você estivesse vendo a coluna de clientes lá na base de dados 1. O que você pode fazer aqui é virem, eu vou contar o cliente também, tá bom? Então, no valor, por quê? Por que contagem de clientes? Porque cada registro desse aqui é uma compra, né? De um cliente. Então, você concorda que um cliente pode comprar várias vezes. Então, ele vai aparecer várias vezes aqui também, né? Ou seja, Niterói aparece duas vezes, por exemplo. Rio de Janeiro aparece duas vezes. E aí, eu posso vir aqui, mais valores de classificação. Não, minto. Vou vir aqui, filtro de valores, na verdade, tá? E você pode se o filtro tá pro 10 primeiros. Ele vai mostrar os 10 primeiros, itens da contagem de clientes, que é onde tá os valores, né? Se eu clicar OK, eu já vou ter meio que quase um top 10 aqui. Mas, como a gente tá falando de top 10, eu não vou precisar de um total geral. Eu vou vir em design, desabilitar. E aqui, eu posso, se você quiser utilizar a tabela dinâmica, né? Pra fazer a sua apresentação. Você pode filtrar aqui por contagem de cliente, que aí ele vai te trazer o João Silva como o primeiro. Repara que tá em valor financeiro, né? A gente tá falando de finanças, a gente tá falando de números. Então, eu vou remover essa informação e pronto. Tá aí feita a nossa tabela dinâmica. Mas, eu posso também inserir o gráfico aqui, né? Vou colocar o de barras também. Vou trazer esse de barras agrupadas. Que seria, é o gráfico mais fidedigno pra esse sentido. Eu vou ocultar todos os botões. Vou retirar essa legenda. Vou retirar esse eixo aqui também. Vou retirar essas linhas de grade. E você percebe que as informações estão de baixo pra cima, né? Pra você fazer, utilizando isso aqui de forma diferente, vem mais opções de classificação. Que coloca como crescente a contagem de cliente. E aí você vai ver que o gráfico, ele vai mudar. Então, aqui, nós temos o nosso top 10 clientes. Né? Tá aí. Eu vou colocar esse título em negrito aqui, ok? Aqui eu vou aumentar pra 12. Aqui eu vou colocar rótulo de dados. No rótulo de dados eu vou colocar 12 também. Opa, 12. Aqui eu vou colocar largura. Eu vou colocar em 5 pontos, ok? Fica maior, né? Pra que esteja mais visível isso. Tá aí, já tá bem melhor, né? Aqui em design, em formatar, eu vou tirar esse contorno da forma, ok? Pra que eu não quero que essa lista apareça aqui quando eu selecionar a visualização. Ou você pode deixar uma visualização aqui como você queira, mais interna, tá? Mas não é o meu caso, eu não quero isso. Efeito da forma você também pode aplicar aqui pra área de fora, né? E o efeito da forma você pode deixar, por exemplo, mais um sombriado, né? Que olha só como é que ficou bem melhor, né? Então tá aí. A questão 3 e 4 resolvidas, tá? No próximo vídeo a gente resolve a 5, a 6, tá bom? Então, comenta aí novamente o que você achou. Teve alguma dúvida? Deixe aí alguma consideração nos comentários. Novamente, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal e deixe o seu like. Até a próxima.